Ah, é. Boa. Aí, eu apertei ali. Bom, aí é isso. Então, a gente vai voltar nessas propriedades que a gente viu na aula passada. E logo no começo da postila já tem aí as regrinhas de sinais, aquelas que eu falei pra vocês na última aula, mas já tá bem sintetizado aqui, bem bonitinho, resumidinho no início dessa parte aqui das aulas 13 e 14, tá? Então, se vocês olharem aí, ó. Tá lá. A primeira coisa é a equação de Gauss, né? Que ele colocou ali. Que é aquela equação 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P''. Professor. Oi. Pode ir lá. Desculpa, eu só consegui entrar agora. Onde que você tá? Ah, tá. Eu ia começar agora. A gente tava começando agora. Mas é na postila 2, 1. Isso, na postila 2, aulas 13 e 14. Tá bom, obrigada. Tá bom, imagina. Então, deixa eu colocar só uma mensagem pra everyone. Postila de sala, aulas 13 e 14. Bom, aí, gente, nos slides que eu até passei pra vocês, tava lá na equação de Gauss, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Onde o DI é a distância da imagem até o vértice do espelho esférico e o DO é a distância do objeto até o espelho esférico. Mas também, na maior parte dos livros didáticos e materiais apostilados também, aparece essa equação aqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu acho que é, talvez, a maioria como vocês aprenderam no ensino médio também, né? Onde o P é a distância do objeto até o espelho, né? É o vértice. E o P' representa a distância da imagem até o vértice do espelho. Essa é a equação de Gauss que a gente vai usar nos exercícios. Depois tem a equação do aumento linear, né? Aquela que diz pra gente quantas vezes a imagem é maior ou menor do que o objeto, tá? É aquele A maiúsculo que diz que o A é I sobre O. O I é o tamanho da imagem, a altura da imagem. O O é a altura do objeto. E a gente pode calcular esse aumento dividindo I sobre O, mas pode calcular esse aumento também dividindo menos P' por P. Menos P', P' lembrando, distância da imagem até o vértice do espelho. A outra equação dessas três que a gente tem aqui, é a equação que diz que a distância focal é metade do raio de curvatura do espelho. Então, tá ali, ó. F é igual a R dividido por 2, tá? Esse R é a distância que vai do centro até o vértice. Se a gente dividir por 2, a gente tem a distância focal do espelho. Então, são essas três equações que a gente tem. Agora, uma coisa que é super importante é essa parte que está aqui, ó, convenção de sinais, né? Então, ó lá, tá bem resumidinho isso, ó. Se o foco é positivo, o raio de curvatura também é positivo e a gente está falando de um espelho côncavo. Se o foco é negativo, o raio de curvatura também será negativo e a gente está falando de um espelho convexo. o P maior que 0 é um objeto real, P menor que 0 é um objeto virtual. Então, positivo para P' imagem real, P' negativo, imagem virtual. Aí, objeto para cima ou para baixo? Para cima, maior que 0, para baixo, menor que 0. A gente está falando aqui de, vai falar de imagem invertida ou imagem direita, tá? Então, imagem direita, o i, ele é positivo e imagem invertida, o i é negativo. Aí, depois, temos o aumento, né? Se o aumento, ele é positivo, é uma imagem direita. Se o aumento é negativo, uma imagem invertida. Agora, com relação ao valor do aumento, né? Se ele é igual a 1, o aumento, o a igual a 1, significa que o objeto e a imagem tem a mesma altura, tá? Se o aumento é menor do que 1, sei lá, o aumento é 0,8, significa que a imagem é menor do que o objeto. Se o aumento é maior do que 1, aumento 2, aumento 1,5, por exemplo, significa que a imagem é maior do que o objeto. Beleza? Então, essas coisinhas que a gente viu, a gente vai aplicar nesses exercícios que seguem nessa aula. Então, o primeiro problema aqui, é esse da Unicamp. que ele até coloca uma fórmula aqui no enunciado para vocês e essa fórmula eu vou demonstrar aqui agora. Vou pegar só para vocês não ficarem perdidos. Nossa, mas é uma fórmula nova. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, estamos aqui nessa equação. 1 sobre f. Vou aumentar o tamanho. 1 mais 1. Aqui é p. E aqui é um p'. Prof, p' é a imagem? p' é a distância da imagem até o vértice. Aqui é o espelho. Aí aqui eu vou fazer um risquinho. Linha. Vou passar o símbolo da divisão aqui neles. bom, beleza. A gente viu que também tem uma equação aí que é essa equação aqui que é foco, é igual a r dividido por 2. Temos essa equação também aqui. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou trocar esse f aqui que está aqui na equação de Gauss por r sobre 2. Então, se eu fizer isso, vai ficar assim. 1 dividido por r sobre 2. Sobre 2, vou tirar um sublinhado. Isso aqui que é igual que é igual a 1 sobre p. mais 1 sobre p'. Vou colocar aqui o p. E o p' aqui. Passar a divisão aqui, fazer um p. Beleza. se a gente pegar nesse lado da equação aqui, isso aqui é uma divisão de fração, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou conservar o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Se eu fizer isso, vai ficar r dividido por 2. Desculpa. Vai ficar 2 sobre r que é igual a 1 sobre p'. mais 1 sobre p'. Tudo bem? Então, simplesmente, eu fiz uma substituição. Peguei aquela equação de Gauss, substituí no lugar do foco, r sobre 2. Aí, multipliquei invertido. Tá bom? Conservei o numerador, multipliquei pelo inverso do denominador. Então, por que estou mostrando essa equação aqui? porque lá no exercício 1 ele vai apresentar ela para vocês, para todos nós, e a gente vai ter que utilizar para fazer. Então, galera, dêem uma lida no enunciado da questão 1. Veja se vocês conseguem entender mais ou menos o que está sendo cobrado. projetar aqui. Obrigado. 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 Professor Pode falar, David Ainda estou meio confuso Nesse negócio de objeto real e objeto imagem Você poderia me explicar, por favor? Então, tá Beleza Assim, a gente está Já denunciado da questão 1 Ou é outra coisa? De certo modo, seria denunciado da questão 1 Beleza Então vamos ver Para espelhos esféricos nas condições de Gauss A distância do objeto ao espelho P A distância da imagem ao espelho P' E o raio de curvatura R Estão relacionados através dessa equação Essa equação aqui é a equação de Gauss Só foi substituído o F por R sobre 2 Aí ele falou que o aumento linear do espelho É dado por menos P' por P O sinal negativo Representa a orientação da imagem Direita quando ela é positiva E negativo Vou dar a imagem para baixo Ao contrário Em particular, espelhos convexos São úteis por permitir o aumento Do campo de visão E por essa razão São frequentemente entregados Em saídas de garagens Enfim, supermercados Beleza Aí fala assim A figura a seguir mostra o espelho convexo De raio de curvatura R Uma pessoa está a uma distância de 4 metros Do espelho Esse 4 metros aqui É a distância que a pessoa está do espelho Então é o P, né? Sua imagem virtual Se forma a 20 centímetros deste Então, a imagem da pessoa Está 20 centímetros atrás do espelho É uma imagem virtual Então, portanto Quando a gente for colocar isso nos dados Na hora de fazer a equação A gente tem que colocar assim P' é menos 20 Pela convenção de sinais Então, se a imagem for real Que é obtida através do encontro De dois raios particulares Aí o P' vai ser positivo Se a imagem é virtual Que foi obtida através do prolongamento Desses raios luminosos Aí a imagem é virtual E o P' é negativo E quando ele dá o valor do P' E fala que é virtual Tem que colocar esse sinal lá Aí, usando as expressões fornecidas Calcule o que se pede Mas, professor Em relação ao objeto Essa é a minha dúvida Tipo, quando eu vou saber Que ele é real ou virtual? O exercício Fala pra vocês Basicamente, David A gente não É raríssimo Ter algum exercício De objeto virtual A gente só A maior parte Você vai ver Unicamp, FUVEST Só é problemas com Objeto real Porque, assim Não é comum Ter nem nas apostilas isso Porque senão Tipo, ia aumentar demais A demanda Pra vocês estudarem Isso aqui já é muito complexo Já tem muitas informações Então, não tem Não tem Claramente, você vai encontrar Um exercício Isso foi de 1970 Tudo bem O da imagem Quer dizer, o da imagem Eu saquei Que, tipo Seria negativo Era só o objeto mesmo Que eu fiquei Muito na dúvida Se ia mudar Se ia mudar alguma coisa Ou não Vou ver se eu Acho algum exercício De objeto virtual Pra gente fazer junto Tá bom? Professor Oi O Hzinho Que tá na figura Essa parte Qualquer informação Que eu der Vai ter que ser negativo Por estar formando atrás Qualquer informação Qualquer informação Não Só A altura Como é uma imagem virtual Toda imagem virtual Ela é direita E a imagem direita O I, né? O HI Ele é positivo O HI só é negativo Se a imagem é invertida Tá E aí O 0,2 metros É negativo É negativo Perfeito Tá 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 Tchau Se der um número aproximado Tudo bem, viu, gente? Qual que é a resposta? 0,4 É Isso Vai dar 0,41 É aí Metros, né? São Aproximadamente 42 centímetros Tem que ser em centímetros A resposta? Tanto faz Ele não Tanto faz, é Nesse caso aqui Não cobrou Tanto faz Ficou aí R sobre 2, né? Que é O lugar de 1 sobre F Que é igual a 1 sobre 4 Que é a distância do objeto Até o espelho, né? E Menos 1 sobre 0,2 E muito bem Observado por vocês aí Porque ele deu a distância Em Aqui em metros, né? O 4 E aqui em 20 centímetros Então deixa Deixar tudo em Em metros Aí Fazendo Uma coisa que A gente pode transformar Essa 0,2 Em fração, né? O que é 0,2 Em fração? É 2 Dividido por 10 Aí Na divisão de fração O 10 Vem pra cima E o 2 Vem pra baixo Beleza? Aí vai ficar R Dividido por 2 Aqui Que é igual, né? 1 quarto Dá 0,25 Aí 0,25 Menos 5 0,25 Menos 5 Menos 5 Então isso aqui vai dar 4,75 Então é 4,75 Vezes 2, né? Isso aqui vai dar Menos 9 Menos 9 metros Eu fiz alguma coisa errada Aqui Ah, fiz Não, não, não Não, tá certo O que eu fiz de errado Foi isso aqui, ó Aí eu vou ter que apagar Essa parte de cá Porque eu coloquei R sobre 2 2 sobre R Perdão, gente Então vai ficar R dividido por 2 2 sobre R Então vai ficar assim, ó 2, né? 2 Que é igual a Menos 4,75 Eita Esse 2 aqui Eu tinha que ter pagado também Vai ficar 4,75R, né? É igual a 2 vezes 1 Faltou o R também Eita Puxa Aí passo 4,75 Dividindo Isso aqui vai dar Aproximadamente 0,42 Isso aqui 42 Centímetros Beleza? Gente E aqui Negativo, tá? Que é um espelho Convexo Bom Ok, gente Aí na letra B Ele pergunta Pra gente Vamos ver O que ele está Perguntando na letra B Qual é o tamanho da imagem O HI Ou o I Só da equação Que ele mostrou pra vocês Lá no começo Da postila Então é I sobre O Igual a menos P' sobre P Vocês chegaram a resolver Já essa parte? I sobre O Igual a menos P' Eu fiz primeiro A do aumento Com P' sobre P E depois eu fiz Porque aumento É igual HI sobre HO, né? Aham Isso E aí depois eu coloquei Nessa formulinha Porque ele já me informa O tamanho da pessoa E aí eu acho A altura da imagem Perfeito Que eu acho que é 0,08 Isso 0,08 metros, né? Ou 8 centímetros, né? 8 centímetros Beleza Isso aí Então vou Jogar lá Novo Então vou colocar aqui Escrever assim melhor Sobre O Igual Menos P' Sobre P Aí A gente está descobrindo A altura da imagem Que é o I Mas pode ser HI também, tá? Não está mostrando na postila Ah, desculpa Valeu O nosso O nosso P' Ele é Menos 0,2 Vai ficar menos menos aqui Tá? Embaixo A altura Qual que é a altura do Do objeto Do menininho? 1,60 1,60 Perfeito 1,60 aqui E aqui é o P Que é a distância Que ele se encontra E a distância Que ele se encontra É uma distância De 4 metros Assim Aí Dá pra fazer aqui Gente Dá pra Dividir por 4 Os dois lados da equação Aqui, ó Dá pra simplificar por 4 Isso aqui, ó Vai ficar 0,4 Isso Dividir por 4 2 Vai ficar I é igual a 0,4 Vezes 0,02 Se multiplica 4 por 2 Vai dar 8, né? Depois se adiciona as casas decimais Aqui, ó Vai ficar 0,08 Isso aqui é uma distância Uma altura em metros Então O I É igual a 80 Centimos Vou colocar assim mesmo 80 centimos Tudo bem, gente? Facinho esse? Tranquilo? Esse aqui não tinha Nenhuma pegadinha Nem nada Meio Fácil, tá? Professor Oi Só uma dúvida É sempre Porque Eu não entendi muito bem Por que que a distância É 8 centimos, viu, gente? Coloquei 80 É 8 É 8 É só fazer vezes 100 Fica Fica menos 4 Do objeto Da pessoa Até o vértice A distância Da pessoa Até o vértice Não ficou menos 4 O que ficou menos 4 Foi a O que ficou menos 4 O que ficou negativo Deixa eu ver Se eu não apaguei aqui O que é negativo É isso aqui Deixa eu compartilhar Ó O que tá negativo É o 0,2 Porque a imagem Que é formada É uma imagem virtual Ah, é mesmo Obrigado Imagina Que isso Ó Vou colocar aqui Fiz vezes 100 Tá bom? 0,08 Vezes 100 8 centímetros Resposta final E aí 2 Vamos lá pro 2, então 2, gente Tá lá Observe o adesivo plástico Apresentado No espelho côncavo De raio de curvatura Igual a 1 metro Essa informação indica Que o espelho Produz imagens nítidas Com dimensões Até 5 vezes maiores Do que As de um objeto Colocado diante dele Beleza Considerando várias As condições de nitidez De Gauss Para esse espelho Ou seja Essas equações Que a gente tá usando Calcule o aumento linear Conseguido Quando o lápis Estiver a 10 centímetros Do espelho Perpendicularmente Ao seu eixo principal E a distância Que o lápis Deveria estar Do vértice Do espelho Para que a sua imagem Fosse direita E ampliada 5 vezes Então A primeira coisa Que a gente vai Vai ver aí É fazer a primeira Parte do problema Que é descobrir Esse aumento Fazer o exercício Em duas etapas Calcular o aumento Que ele pediu Etapa 1 E depois Ver qual seria A distância Que ele deveria ficar Do vértice Para que a imagem dele Fosse ampliada 5 vezes Professor Esse aumento linear É o que? Desculpa Na equação É o A A maiúsculo É uma razão Pode ser Uma razão Entre a altura Da imagem E a altura Do objeto Como também Pode ser calculado Como menos P' por P Onde o P' É a distância Da imagem Até o espelho Até o vértice E o P É a distância Do objeto Até o espelho O vértice Do espelho É o A Sugiro deixar Em centímetros Viu gente Para fazer Esses problemas Que é mais fácil Na hora de De montar As somas De fração E tal Aí depois Passar para metros Tranquilo Mas façam Como vocês Se sentem Mais confortáveis Ele deu raio De curvatura Que é um metro Se o raio De curvatura Ele é Um metro Já deu Também Para a gente Que a distância Focal É Cinquenta centímetros Porque é metade Do raio De curvatura E como ele É um espelho Côncavo Isso daí É positivo Se ele falasse Espelho convexo De raio De curvatura Um metro Você deveria Colocar no lugar Do foco Menos cinquenta centímetros Já direto Então aqui Vou deixar pronto Isso aqui Fica mais fácil Professor Por que que eu teria Que colocar negativo Direto Não é F? Ah Não Não nesse caso Se ele tivesse falado Assim Um espelho Esférico Convexo De raio De curvatura Um metro Tá Ah 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 Na primeira parte, o objeto está a 10. Quando o lápis estiver a 10 centímetros do espelho, isso é o P, tá bom, gente? Distância do objeto até o espelho. Então, é 1 sobre 10. Mais 1 sobre P'. Professor, P' não pode dar negativo. Pode. Aí, se ele der negativo, isso significa que a imagem é virtual. Pode sim. Pode sim. Então, eu já vou fazer o MMC direto aqui, tá, gente? MMC vai ficar 1 sobre 50 menos 1 sobre 10. Tá? Passei esse 1 sobre 10 para lá. Aí, MMC de 5, 10 é 50. 50 por 50 dá 1, vezes 1, 1. Menos 50 por 10, 5. Vezes 1, 5. Que é igual a 1 sobre P'. Vai ficar menos 4 por 50, que é igual a 1 sobre P'. Aí, você inverte os dois lados, né? P' é menos 50 dividido por 4. Isso aqui, menos 50 dividido por 4. Vai dar só dividir por 2, duas vezes os 50. metade de 25, menos 12,5 centímetros. Beleza. Aí, ele pediu para calcular o aumento, né? Nessa primeira parte aí. Então, o aumento a gente pode calcular como menos P'. Dividido por P, da equação. Então, isso aí vai ficar menos o menos 12,5. Vai ficar 12,5 positivo. 12,5 dividido por P, que é 10. Então, isso daí vai ficar só diminuir uma casa, né? 1,25. O que significa isso? Que aumentou 1 quarto, né? Em relação ao tamanho do objeto. Então, a imagem é 1 quarto maior. Bom. Aí, beleza. Na segunda parte do problema, ele fala assim para a gente, ó. E a distância que o lápis deveria estar do vértice do espelho para que a sua imagem fosse direita e ampliada 5 vezes. Aí, beleza, gente. Imagem direita... Lá no comecinho... Deixa eu... Compartilhar a postula aqui. A imagem direita... Aqui, ó. Imagem direita. Está aqui, ó. A maior que zero, tá? Então, se ela é direita, o A é positivo. Então, esse 5 que ele falou ampliada 5 vezes, no lugar do A, a gente vai colocar 5 positivo. Vamos lá na segunda etapa. Ele quer saber a distância que o objeto tem que estar para a imagem ser direita e ampliada 5 vezes. Vou fazer de vermelho aqui, ó. Então, A é igual a 5. Vai ficar 5 é igual a menos P' dividido por P. ou seja, né? 5 P' é igual a P e P' isolando P' aqui, ó. É igual a menos 5 P. Por que eu estou isolando P', gente? Porque quando a gente for colocar na equação, a gente vai ficar só na dependência do P, que a pergunta do problema é qual é a distância que o objeto deve estar do espelho, né? Então, ou seja, a gente está falando do P. Para que o aumento seja 5. Então, por isso que eu deixei o P' isolado aqui. não isolei o P. Aí, a distância focal do espelho é a mesma, que é 50. Vai ficar 1 sobre 50. que é igual 1 sobre P' aí mais 1 sobre P'. Como P' é menos 5P, eu vou resolver esse jogo de sinais aqui, ó. Mais o menos, né? Então, vai ficar menos 1 sobre 5 P. Right? Bom, aí... Professor, desculpa. Pode falar. O P' você não teria que usar o que já descobrimos no exercício anterior? Não. Porque, assim, ó. No exercício anterior, ele falou, sim, que o objeto estava a 10 centímetros de distância do espelho, certo? E aí, com isso, calculamos a distância que a imagem ficava do espelho, que era menos 12,5. Agora, ele falou assim. Entendi. De outro, professor, desculpa. Imagina, o que é isso? Pode perguntar assim. No lugar do MMC entre 5P e P é 5P. Aí, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 5P por P, 5 vezes 1, 5. Menos 5P dividido por 5P, 1. Vezes 1, 1. 10 vezes 5 menos 1, Beleza. Tem uma parte aqui que dá para fazer que economiza tempo de resolução. É dividir esse aqui por 5. Deixa eu fazer outra cor. Vou dividir por 5 esse cara aqui agora e por 5 esse daqui. Vai ficar 10. Aqui. Vai ficar P vezes 1P. 10 vezes 5 menos 1, que é 4. 40. 40 centímetros. Beleza? Show? Vamos para o próximo. Um espelho esférico côncavo tem distância focal F igual a 20 centímetros. Professor, acho que tem pergunta. Tem? A Isa levantou a mão. Tá. Fala, Isa. Em vez de usar tudo isso, esse rolê, pode usar que o aumento é igual a F sobre F menos P? Pode. Pode sim. Então só. Porque deu o mesmo resultado. Eu fiquei pensando se estava certo ou se eu tinha feito alguma coisa errada. Não, está certinho. Pode usar. Tá bom. Obrigada. Imagina. Ó, na 3 aqui então, gente. Um espelho côncavo tem distância focal 20, então é 20 positivo. O objeto tem 5 centímetros de altura. Isso é o O. É colocado na frente da parte refletora do espelho sobre o eixo principal e forma uma imagem real invertida e com 4 centímetros de altura. Aqui já tem uma coisa. Ele deu a imagem da altura dela, certo? Coloquei 4. Porém, falou que é real. Até foi redundante porque ele falou que é real e invertida. Toda imagem real é invertida. Então se ele deu o tamanho aí que é 4, na hora de colocar um probleminha lá na equação de aumento, por exemplo, você não vai colocar 4, vai colocar menos 4. Por quê? A imagem é invertida. Aí, beleza. A distância em centímetros entre o objeto e a imagem. Então ele quer saber a distância entre objeto e imagem? Temos que saber o P e o P', os dois, depois fazer uma subtração entre eles. vocês preferem que eu já vá fazendo junto com vocês porque daí já vai a gente vai fazendo mais? Pode ser. Aí eu passo pra casa, de repente mais, né? Pode ser. mas aí vocês vão acompanhando e vão fazendo também junto. A gente vai naquele esquema. Então o F é 20, tá? Beleza. Deixa eu só colocar no pincel. Então o foco aí é 20 centímetros pra gente. Só vou registrar os dados. Beleza. Aí eu vou usar essa formulinha aqui, gente. Vou usar isso aqui, ó. I sobre O, né? Que é igual a menos P' sobre P. A altura da imagem. Ele falou que é 4, só que é real e invertida. E a altura do objeto, ele disse que é 5, né? Vai ficar menos P' dividido por P. Você pode já cancelar o menos dos dois lados da equação. Aí você vai obter isso aqui, né? Multiplicando em X. Aqui. 4. 4P igual a 5. Isso. 5P'. Isso aqui a gente tem que achar os dois, né? Então tanto faz. Eu isolei o P pra substituir. Mas tanto faz aqui porque o trabalho vai ser o mesmo. Vai ficar que o P é 5P'. dividido por 4. 5P' dividido por 4. Beleza? Agora vamos jogar na equação A. Então é 1 sobre F, só que o F é 20. Então vai ficar 1 sobre 20 é igual a 1 sobre P. só que o P ele é 5P' sobre 4, tá? 5P' dividido por 4 mais 1 sobre P'. Beleza. Agora nessa divisão de fração aqui você já pode inverter. Você conserva o numerador e multiplica o invertido. Então vai ficar 1 sobre 20 que é igual a 4 sobre 5P' mais 1 sobre P' 5P'. E aí aquele mesmo esquema de MMC de 5P' e P' é 5P'. 5P' dividido por 5P' dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Mais 5P' dividido por P' dá 5. Vezes 1 dá 5. Beleza. Agora eu vou dividir os dois denominadores por 5 para já ficar mais rápido. Resolução. Dividir por 5 os dois. Com 1 aqui o que vai ficar? 4. P' vezes 1 é P'. Fazendo em X já. 4 vezes o que vai dar de 4 mais 5. 4 mais 5 é 9. 4 vezes 9 é 36 centímetros. Então ele perguntou qual é a distância em centímetros entre o objeto e a imagem. Então vamos lá. A distância é o P. A gente já tem o P, né? O P é... Ah não, temos que descobrir o P ainda, né? Então o P... Ó, gente, eu vou fazer o P aqui mentalmente com vocês mas é só substituir, tá? Então ó, vai ficar assim ó, vou substituir o P aqui ó. Baixar o P aqui, quer dizer, nessa relação. 5 vezes P', que é 5 vezes 36 dividido por 4. Não precisa fazer 5 vezes 36 primeiro. Divide o 36 por 4, dá 9. 5 vezes 9, 45. Então a distância entre o objeto e a imagem então é P menos P', que é igual a 9. 9 centímetros. Alternativa A. A de quê? Ai, Mísseo. Caramba. Bom. Que é corona, né gente? Não tem como. Bom. Aí. Beleza, gente. Alguma dúvida nesse probleminha? Não? Podemos seguir? Então vamos lá no... Vamos. Vou falar uma besteira aqui agora e eu me segurei. Eu ia falar assim ó, vamos para o quarto, mas ia ficar muito polêmico. Quarto exercício, obviamente. Então, porque já estamos no quarto. Eu tô no meu, vocês estão no quarto de vocês. Zoeira. Então, tá lá. Diz, do Mackenzie. Dispõe-se de dois espelhos esféricos. Um convexo e um côncavo. Com raios de curvatura 20 centímetros cada um. Se o raios de curvatura é 20, a distância focal é 10. No caso do espelho côncavo, ele é 10 positivo, foco. E, no caso do convexo, 10 negativo. E eles obedecem as condições de Gauss. Beleza. Quando um objeto real é colocado perpendicularmente ao eixo principal do espelho convexo, a 6 centímetros do seu vértice, obtém-se uma imagem conjugada de 1,5 centímetros de altura. A altura da imagem. Beleza. Para que seja obtida uma imagem conjugada também de 1,5 centímetros de altura, colocando esse objeto perpendicularmente ao eixo principal do espelho côncavo, sua distância até o vértice desse espelho deverá ser de... Bom, esse... Aqui, o que a gente vai ter que fazer primeiro? Primeiro, achar o tamanho do objeto para a gente jogar naquela relação lá. I sobre O é igual a menos P' sobre P. Vamos achar o tamanho do objeto primeiro. Para achar o tamanho do objeto primeiro, a gente vai ter que usar os dados que a gente tem à disposição, que são foco e distância que o objeto está do espelho. No caso, o espelho convexo, que a primeira parte do problema ele fala do espelho convexo. Deixa eu compartilhar. A primeira parte está falando do convexo. Convexo e o raio de curvatura é 20, então a distância focal ali é menos 10. só para começar. Ele está posicionado a 6 centímetros de distância desse espelho. Então, sabendo disso, vai ficar menos 1 sobre 10, porque é 1 sobre F, mas o F é negativo, que é igual a 1 sobre P, que é 1 sobre 6, mais 1 sobre P' O 6 não seria negativo, professor? Desculpe. O 6, não. O 6 é a distância que o objeto está do espelho. Aí, isso é positivo. O que é negativo será, quando a gente descobrir, o P', porque no caso do espelho convexo, só tem um tipo de caso, que é imagem virtual. A imagem virtual P' é negativo. Vou passar esse 1 sobre 6 para lá. Negativo, né? Vai ficar MMC de 10 e 6, gente, é 30. Aí, 30 dividido por 10, 3. Vezes menos 1, menos 3. Menos 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 1, 5. Que é igual a 1 sobre P'. Aí, vai ficar o seguinte, ficou menos 8 por 30. É só inverter, tá? Então, P' vai ficar menos 30 sobre 8. Se eu dividir por 2, isso aqui em cima e embaixo, vai ficar menos 15 por 4. E dividir por 4, é a mesma coisa que dividir por 2 duas vezes. Se eu dividi o menos 15 por 2, dá menos 7,5. Divide o menos 7,5 por 2, dá menos 3,75. Senti a falta do inglês. bom, agora, agora, sem sotaque, Laura. Então, aqui, é menos 3,75. Aí, o que mais? Agora, a gente vai jogar no aumento, na fórmula do aumento, para achar a altura do objeto. Então, é I sobre O, que é igual a menos P', dividido por P'. E a gente já tem aí a altura da imagem, né? Ele falou assim que a altura da imagem é 1,5. Essa imagem aqui, eu vou colocar o vírgula 5 positivo ou o vírgula 5 negativo? O que vocês acham? Positivo, não? Isso, positivo, porque a imagem de espelho convexo, é direita, imagem direita, I é positivo. Perfeito. Então, é 1,5 sobre o O, que é igual a menos o menos 3,75 sobre o P. E o P é 6. Vai ficar o O é menos 9, fazendo em X, por 3,75. Fazendo essa continha aí, segundo o que eu fiz aqui, opa, ficou positivo, que menos. Ficou 2,4. A altura do objeto, 2,4 centímetros. Então, está batendo, porque o objeto, ele é maior do que a imagem dele no espelho convexo. A imagem no convexo é sempre virtual, direita e menor. bom, agora, a gente vai para a segunda parte do problema. Perfeito. Eu fiz um pouquinho diferente, mas também deu certo. Fala, Ninha, o que você fez? Eu achei o aumento, e do aumento, eu fui achar a altura do que faltava. A altura do que faltava? Eu só não entendi a segunda parte, a altura do que faltava. A altura do objeto, que no caso era que não tinha, porque a gente tinha a imagem. Eu achei o aumento, que é 0,625, aí eu dividi 1,5 por isso, aí deu 2,4. Beleza. E dá para fazer assim também, viu, Ana? Ótimo. E aí, agora, na segunda parte do problema, ele quer saber, deixa eu só voltar lá na apostila, para que seja obtida uma imagem conjugada também de 1,5 centímetro de altura, colocando esse objeto perpendicularmente ao eixo principal do espelho côncavo, sua distância até o vértice, tem que saber o P, nessa parte aí. Aí tem uma coisa, agora é um espelho côncavo. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o pente de novo. O que é o pente de novo? Então, aqui, né? Eu vou colocar menos 1,5. Divido, porque ele falou assim, né? Ele falou que nesse próximo pedaço aqui agora, é um espelho côncavo, né? E no caso do espelho côncavo, a altura da imagem, ela está tendo uma altura aí, ó, que ele falou que é a mesma altura, certo? De 1,5. E o objeto tem a altura de 2,4. Certo? Então, o que significa isso? Que a imagem é menor do que o objeto. Menor do que o objeto. E no espelho côncavo, toda vez que a imagem é menor do que o objeto, né? A gente está falando de uma imagem que é invertida. Porque no côncavo, a gente tem os cinco casos lá, lembra? Que a imagem, ela pode ser... A imagem virtual do espelho côncavo é uma imagem maior. Ela é virtual, direita e maior. Nesse caso aqui, como a imagem não é maior, a imagem é menor, a única possibilidade dela ser invertida. já que ele falou que o espelho é côncavo. Então, por isso que eu coloquei, ó, menos 1,5 aqui. E aqui eu vou colocar 2,4. Aí, isso aqui é igual a menos P' por P. Aqui dá para simplificar, gente. Isso aqui, ó, os dois, né? Está boado do 3 aqui, né? Dá para simplificar os dois por... por 3, né? Vai ficar menos 0,5. Opa, o menos vai cancelar, né? Aqui eu tenho menos dos dois lados. Vai ficar 0,5 P. que é igual a 0,8. Deixa eu escrever aqui o tamanho. P' P'. Beleza. Eu vou isolar o P' aqui, ó. O P' é 0,5 P dividido por 0,8, tá? Então, eu vou deixar aqui, gente, ó. 5 sobre 8 P. E... Tudo bem isso que eu fiz aqui, gente? Eu... Ficou 0,5 por 0,8. Eu multipliquei por 10 em cima e embaixo. Ficou em vez de 0,5 por 0,8. 5 sobre 8. Aí, de posse disso, é só a gente jogar lá na equação, tá? Equação de Gauss. 1 sobre 10, né? Porque o foco agora é positivo. 1 sobre 10. É igual a 1 sobre P. Mais... Aqui, ó. Gente, nessa parte aqui, ó. A gente já pode... É porque é 1 sobre P', certo? Mas o P' é 5 sobre 8. Se você quiser colocar... 8... Sobre 5, tá? Sobre 5P. Colocar direto. Você mantém o numerador e multiplica invertido. Lembra daquele esquema? Então, já mantive o numerador e multipliquei invertido nessa parte da resolução. Então, 1 sobre 10. Igual 5P aqui embaixo. Aí, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5P por P dá 5. Vezes 1, 5. Mais 5P por 5P dá 1. 1 vezes 8, 8. Agora, eu vou simplificar aqui por 5 os dois, ó. Denominadores. Ficou 2 aqui e 5 lá. P' é P'. P vezes 1 é P. E 2 vezes 5 mais 8. 5 mais 8 é 13. 2 vezes 13. Então, vai dar 26 centímetros. Beleza? Ok, gente. Então, vamos para 5. Vou colocar aqui, ó. Michael. Uh! Z. Pare aí. Se eu lembro o número 5, lembro do Michael. Aí, exercício da UEM. Estadual de Maringá. A figura abaixo ilustra um espelho esfera côncavo de distância focal igual a 30. Então, é côncavo. F é positivo. Tá. Um objeto de 5 centímetros de altura é colocado a 15 centímetros do vértice do espelho. Aí, obtenha a localização da imagem usando, no mínimo, dois raios luminosos incidentes no espelho. Bom, aí, galera, eu vou, ao invés de desenhar aqui, eu vou só mostrar para vocês a imagem já desenhada. Mas, a gente sabe como é que tem que ficar. Porque a gente sabe as distâncias. Quando a gente sabe as distâncias, já dá para saber como é que a imagem fica. Então, deixa eu só chegar lá. Tá. Olha só como é que ele está falando aqui. Deixa eu só ler com vocês essa parte de novo. A distância focal do espelho é 30. Qual é o raio de curvatura desse espelho? Se a distância focal é 30. 60. 60, beleza. Então, a gente viu cinco distâncias, cinco posições diferentes que ele pode ocupar, certo? Quando o objeto está maior que 60 centímetros, no caso, está além do centro de curvatura. Quando ele está exatamente na posição 60 centímetros, no caso, seria nesse raio de curvatura aqui. Quando ele está entre o 60 e o 30, seria entre o C e o F, seria uma outra posição dele. Quando o objeto está exatamente no lugar F, seria na posição 30 centímetros. E essa última aqui, quando ele está entre o 30 e o 0, essa diferença aqui de 30. Então, ele está aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Bom, aí o que a gente deveria fazer aqui, né? Traçar dois raios particulares, né? Um raio, poderia ser esse aqui, incidiu paralelo ao eixo principal. Quando ele refletir lá no espelho côncavo, ele vai refletir passando pelo foco, necessariamente. Então, aqui, vou fazer aqui um... Incidiu paralelo, eu passo pelo foco. Outro raio aqui, agora. Quando ele incidir aqui no vértice do espelho, ele vai refletir com o mesmo ângulo que ele incidiu em relação ao eixo principal aqui. Vou fazer um outro aqui. Vai ficar assim, mais ou menos. Estou exagerando aqui, gente. Só para a gente ter uma ideia, tá? A gente está sem papel milimetrado para fazer e tudo. Então, esses dois raios refletidos aqui não vão se encontrar, tá certo? Eles estão se abrindo cada vez mais aqui. Porém, os prolongamentos desses raios, ó, estes sim vão se encontrar aqui atrás do espelho. Tem um pontilhado aqui que saiu muito zoado. Tipo, para forçar acontecer o encontro de qualquer jeito. Ai, caramba. Começam a zoar. Bom, aí, eles se encontraram aqui. A imagem, ela é direita, é virtual, obtida através do prolongamento desses raios, né? E ela é maior. Então, esse é o desenho, o esqueminha que a gente deveria fazer. É, professor, essa imagem, ela estaria, tipo, é, considerando que, tipo, por exemplo, ela estaria depois do foco ou antes? Essa, aqui, ó. A imagem. A imagem. Eu não sei se vocês deram para entender a minha pergunta. Sim, aqui, ó. Eu acho que sim. Essa imagem, ela está aqui, ó. Essa, essa distância aqui, ó. Eu exagerei um pouco. Deixa eu colocar aqui. Essa distância aqui, ó. É o P, ó. A imagem está atrás do espelho. Aqui é o P', tá? E aqui, essa distância, vou fazer de azul. Essa distância aqui, ó. É o P. Então, a distância entre o objeto e a imagem, nesse caso aqui, ó. Qual é a distância entre, se perguntasse, né? Qual é a distância entre o objeto e a imagem? É P mais P'. Aqui. Se o objeto tivesse aqui, ó, entre o C e o F, a imagem estaria do mesmo lado aqui do espelho. Aqui embaixo. E aí, a distância entre a imagem e o objeto seria P', que é maior, menos P. Aqui não, aqui é o somo, ó. A distância entre P e P', entre o objeto e a imagem, é P mais aqui, ó. Nessa situação. Nesse caso. Eu acho que era isso. Eu não sei se eu consegui responder. É que também a minha pergunta foi confusa, né? Tipo, nem eu sei como... Acho que eu entendi isso, mas eu não sei se foi isso. Mas você lembra... De novo, pode perguntar. Oi. Ela é maior, direita e virtual? Isso. Maior, direita e virtual. São as três características dela. Tá. Tá. Isso já responde a letra B, já. Virtual foi obtida através de prolongamento dos raios. Direita está em pé do mesmo jeito, né? Na mesma posição que o objeto estava. E é maior do que o objeto é. Aí, determine a posição da imagem em relação ao vértice. Posição da imagem em relação ao vértice, o que ele quer saber da gente é o P'. E fica muito fácil, porque é só você fazer 1 sobre F, você vai colocar 1 sobre 30, é igual 1 sobre P, que é 1 sobre 15, mais 1 sobre P'. Então... 1 sobre 30 é igual a 1 sobre 15, mais 1 sobre P'. Aí, por ser virtual, tem que necessariamente dar negativo, né? Isso mesmo. Mas se a gente fizer essa conta aqui, tem que dar negativo isso. Aí, vai ficar 30, que é o MMC. 30 por 30 dá 1. 1 vezes 1, 1. Menos 30 por 15 dá 2. Vezes 1, 2. Vai ficar menos 1 por 30 é igual a P'. Aí, invertendo, né? P' P' Igual a menos 30. Ah tá, isso responde a minha pergunta. É que eu não estava entendendo, né? Por exemplo, se a imagem estaria exatamente no foco do outro lado, sabe? Tipo, na mesma distância focal. Ah, entendi. Era bem isso. Só que eu não consegui me expressar bem. Entendi. Perfeito. Então, é isso. Menos 30. E aí, agora, ele pediu na última parte o aumento, né? O aumento é só fazer menos P' por P. Então, é menos ou menos 30, dividido por 15. Menos ou menos 30, vai dar mais 30. Então, 30 por 15. Isso aqui vai dar 2. 2 vezes maior. Beleza. Então, fizemos aí o 5. A, B, C, D. O B também. O B fizemos oralmente, né? Virtual, direita e maior. Porém, posso escrever aqui também. Virtual. Direita. Maior. Maior ou ampliada, tá? Beleza. Show? Podemos ir para o 6. 6 é o último exercício desta... Desta aula. Eita. 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 Embora menos utilizados que os espelhos planos, os espelhos esféricos são empregados em finalidades específicas, como sistemas de iluminação e telescópios, no caso, espelhos côncavos, e retrovisão, né? No caso de espelhos convexos. Na situação esquematizada, aí, gente, eu tenho que colocar um desenho para vocês aqui, porque não saiu na postila. E é um espelho esférico côncavo, que eu pego de acordo com as condições de estigmatismo de Gauss. C é o centro de curvatura, F é o foco principal, V é o vértice do espelho. Como a chama de dimensões desprezíveis, L é colocada diante da superfície refletora E, distante 30 centímetros do espelho, e a uma altura de 20 centímetros em relação ao eixo principal, conforme indicado na figura. Sendo o raio de curvatura 45 centímetros, pode-se concluir que a distância entre L e a sua imagem é D. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar qual é a imagem desse desenho para vocês. Essa aqui é a imagem do desenho. A vela foi colocada, a chama, né? Foi colocada a 30 centímetros do vértice do espelho. Foi colocada também a uma altura em relação ao solo, né? De... Não está aparecendo. Não? Não está aparecendo. Foi, foi, foi. Foi? Ah, beleza. Valeu aí. Ó, então 30 centímetros é a distância da chama até o espelho, até o vértice. Ela está posicionada a uma altura de 20 centímetros em relação a esse eixo principal. Então, essas são as condições iniciais do problema aí. Então, o que ele quer saber? A distância, né? Entre a altura da imagem e o objeto lá, né? Ó, vamos resolver isso. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aí é achar qual é a pelinha, né? A distância que a imagem está do espelho. A gente sabe que o objeto está do espelho, 30 centímetros. Mas e a distância que a imagem está do espelho? Então, a gente não sabe isso. Vamos usar a equação aí. E a gente pode usar a equação, se vocês quiserem pular uma etapa, né? Agilizar o processo de resolução. Usar essa equação aqui, ó. Que é, em vez de 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p linha. Como ele deu o raio, né? Usar aquela assim, ó. 2 sobre r, né? É igual a 1 sobre p. Ah, mas o que você fez aí, professor? Eu só troquei o f por r sobre 2 e multipliquei invertido. Beleza? Aí, 2 sobre r, que é igual a 1 sobre 30. Mais 1 sobre p linha. Ah, só que o raio já posso colocar já, né? Direto. 45 centímetros. Vou colocar aqui já. E aqui é 30. Então, mais 1 sobre p linha. Beleza. Ah, vai ficar 2 sobre 45. É menos 1 sobre 30. que é igual a 1 sobre p linha. MMC entre 30 e 45 dá 90, certo? Ó, vou mostrar a setinha que eu passei para o negativo, ó. 90 dividido por 45 dá 2. 2 vezes 2, 4. 90 dividido por 30 vai dar 3. 3 vezes 1 ali. 3. Beleza? Aí, isso é igual a 1 sobre p linha. Então, vai ficar 1 por 90. Aí, inverte. Então, p linha é 90 centímetros. Beleza. Agora, vamos descobrir qual que é a altura da imagem, né? Para a gente saber qual que é... Ele quer saber a distância entre a altura da imagem, da chama, né? E a altura da chama como objeto lá. Então, i sobre o é igual a menos p linha por p. Então, o i, ele é a altura da imagem, que a gente não sabe. O i, o o, é a altura que o objeto está colocado, que é de 20 centímetros, certo? Vou colocar 20 ali, ó. Outro do objeto. E isso aqui é igual a menos p linha, que é menos 90, tá? Menos 90 dividido por p. E o p é... 30. Beleza. Pode simplificar aqui agora, ó. Posso dividir por 10 em cima e embaixo aqui, ó. Ficou menos 9 por 3. Menos 9 por 3 é menos 3. E o 20 multiplica o menos 3. Se o 20 multiplica o menos 3, vai dar menos 60. Isso aqui. Menos 60 centímetros. E aí, gente, pra finalizar, né? Nesse exercício, ele pediu aqui, ó. Vou voltar no enunciado. Ele pediu, né? Pode-se concluir que a distância L entre a... A distância L e a sua imagem é... Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Uma chama de dimensões desprezíveis, L, é colocada diante da superfície refletora, tá? Distante de 30 centímetros do espelho e a uma altura de 20 centímetros em relação ao eixo principal, conforme indicado na figura. Sendo o raio de curvatura 45 centímetros, pode-se concluir que a distância L, né? Que é da chama até a sua imagem. Então, ó. Que a distância L é da ponta lá da chama até a imagem da chama. Então, qual é a distância que ele quer, na verdade, né? É essa distância. Que eu já deixei preparado pra mostrar pra vocês. Essa distância aqui tá aqui. Tá? Olha só. Aqui tá o desenhinho, tá? Aqui em cima. 30 centímetros aqui a distância que a chama tá do espelho. Tá numa altura de 20 centímetros. Beleza? Então, desenhei de novo a mesma coisa, ó. 30 centímetros aqui a distância que a chama tá do espelho. Tá? O que mais? 20 centímetros de altura. Ela está do espelho. Esse aqui é o eixo principal, tá? Essa parte que tá aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Aqui é o eixo principal. Eu coloquei principal porque eu coloquei no idioma que vocês não estudaram ainda. Bom, aqui... Ok. A gente descobriu que a altura da imagem é menos 60. O que significa isso? que a altura da imagem está a 60 centímetros do espelho, tá? Do vértice, ó. Essa distância horizontal aqui, ó. Desculpa, desculpa. Não. Voltando. Significa que a altura da imagem é menos 60, que ela é invertida. Tá bom? Essa parte que tá aqui, ó. Vou pegar o pincel. É isso aqui, ó. Isso que é 100 centímetros. Tá de ponta cabeça aqui. Negativo. Beleza. A gente calculou o p'inha. O p'inha é a distância que a imagem está do vértice do espelho. Esse 90 que tá aqui embaixo, ó. Daqui da imagem até o vértice, distância, p'inha. Isso aqui vale 90. Altura aqui, 60. E o que ele pediu pra gente é essa distância aqui, ó. Vou fazer de cinza. Essa distância aqui, gente, ó. Essa distância. Que é a distância L. Que era entre a ponta dessa chama aqui e a imagem dessa chama. Então, a gente vai completar um triângulo retângulo aqui, ó. Onde a gente tem dois catetos, né. Um cateto que é 60 centímetros. Eu fiz 90, que era o p'inha. E tirei 30 do p. Por isso que ficou 60 centímetros. E essa altura desse cateto aqui, ó. Essa altura aqui, ó. É 20 centímetros, que era a posição do objeto em relação ao eixo principal. Mais esse 60, que tá nessa profundidade aqui, ó. 60, que é a altura da imagem. Mais os 20, que é a altura do objeto. Então, esse cateto aqui, ó. Isso aqui vale 80 centímetros. Na parte vertical, 80. Na parte horizontal, desse triângulo aqui, ó. Esse pedaço. Vale 60. Por quê? Porque eu fiz p'inha, que é tudo isso, ó. 90. E tirei 30. Que é o p. Esse triângulo aqui, ó. p'inha, 90. p é 30. p' menos p, 60 centímetros. A altura desse triângulo, eu obtive como 20 centímetros, mais 60 centímetros da altura da imagem. Aí é fazer Pitágoras, né? Pit. vai ficar x², que é igual a 60² mais 80². se o triângulo é aquele triângulo famoso, 3, 4, a hipotenusa é 5, quando você faz vezes 2, o 3 vira 6, o 4 vira 8, a hipotenusa, em vez de 5, vai ficar 10, tá? Então, isso aqui vai dar 100 centímetros. Prof. Oi, pode falar. Eu entendi, tipo, toda a conta, todos os números, mas eu não entendi, tipo, ele pedindo esse x no enunciado, sabe? Eu entendi o que que é esse x. Olha, assim, pra falar a verdade, esse exercício é um exercício do FUVESTão, né? Não tem o mesmo rigor de um exercício da FUVEST. Porque o FUVESTão é um simulado, feito por professores, x e tal, e tem quantidade limitada de revisores. Uma questão que vai pro vestibular do FUVEST, uma questão que passa por muitas análises. Então, as ambiguidades, né, a forma como é escrita a questão, ele é bem mais cautelosa, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele poderia ter sido um pouco mais claro ao dizer, falado um pouco mais simples, numa linguagem mais simples, qual é a distância da ponta da imagem, né, da ponta da vela, da chama, até a ponta da chama da sua imagem. Podia ter falado isso. A ponta da chama do objeto, né, até a ponta da chama da sua imagem. A gente tá falando dessa distância aqui. Agora, quando ele fala qual é a distância entre o objeto e a imagem. Opa, distância entre o objeto e a imagem aqui, a gente tem uma distância de 60 centímetros. É uma distância horizontal, né? Esse deslocamento aqui é 60 centímetros. Seria P' né, menos P. Essa distância. Eu concordo com você. Eu acho difícil numa questão dos vestibulares tradicionais, isso acontecer, né? Essa dupla possibilidade de resolução, de interpretação. Mas ele fala aqui, ó, nessa parte. Deixa eu mostrar aqui de novo. Ele fala assim, ó. Deixa eu voltar. C é o centro de curvatura, F é o foco principal, V é o vértice do espelho. Uma chama de dimensões desprezíveis, L, é colocada diante da superfície refletora E, distante de 30 centímetros do espelho e a uma altura de 20 centímetros em relação a este principal, conforme tá na figura. Sendo 45 centímetros o raio de curvatura do espelho, pode-se concluir que a distância L, entre L, né? Que a chama, né? E a sua imagem é... É que como ele tem dimensões desprezíveis, eu poderia considerar que ele tá falando da distância... Quando ele fala da distância L e a sua imagem, fosse P' menos P. Mas, nesse caso aqui, a gente calculou a menor distância possível entre esses dois pontos. Seria traçar uma reta unindo os dois. E aí, chegamos na hipotenusa de um triângulo retângulo. Resposta aí pra gente letra E. Que é o gabarito oficial. Porém, concordo que poderia ter sido um pouquinho mais claro, mais específico, tá? A linguagem. Mas é um exercício de fovestão. Right, gente? Eu vou mandar no grupo pra vocês aqui, ó. Os exercícios pra vocês treinarem da apostila de vocês, tá? Vou finalizar aqui a chamada e vou mandar no grupo. Tá bom? Pra vocês treinarem. Dúvidas, gente? Tranquilos? Beleza. Bom almoço aí pra vocês. Valeu, professor. Valeu, professor. Valeu, gente. Bom almoço. Valeu, tamo junto aí. Obrigada, Gê. Até. É, tchau, tchau. E quem vai desligar primeiro, hein? Eu, eu, eu. Desliguei. 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 Desliguei.